Oi, pessoal! Nós vamos passar pra vocês agora um pouquinho mais da Brandilimundi. A Brandilimundi é aquele kit elaborado, bem arrumado, ele vai com juntos e vestidos, composto por 27 peças. É um kit ótimo pra você vender agora no final do ano. Compra que ainda dá tempo de você vender. Olha cada peça linda. Quem conhece a Brandilimundi sabe que ela se vende sozinha. Entre em contato com uma de nossas vendedoras e peça já um pra você.